E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo completo pra você que é iniciante nas apostas esportivas, beleza? Então se você é iniciante nas apostas, comece por aqui fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar quais são os passos que você tem que seguir para conquistar a consistência nas apostas e assim conseguir ter uma renda extra beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta já que aqui no canal é vídeo diário, beleza galera? Então vamos lá Primeira coisa, dinheiro, vamos colocar o dinheiro à frente porque dinheiro não é o mais importante mas as pessoas que estão iniciando colocam o dinheiro à frente de tudo Então vamos lá, vamos falar de dinheiro que é o que vocês gostam Quando você abraça uma causa, você não pode defender essa causa não é por dinheiro porque quando você conquista o dinheiro, você vai brigar pelo quê? Muita gente faz isso, briga por alguma coisa em busca de dinheiro A partir do momento que essa pessoa conquista o dinheiro, ela não tem mais por que brigar não tem mais por que defender, então simplesmente deixa de lado Então você não pode fazer apostas esportivas não é pensando em dinheiro O dinheiro é consequência, claro mas muitas pessoas colocam o dinheiro à frente de tudo Imagina só, se quando eu estava lá no início, nas apostas se minha meta era ganhar, sei lá, 3 mil meses 3 mil meses era um dinheiro muito bom pra mim naquela época E já pensou, se eu chegasse a essa meta, eu simplesmente parasse de ter garra parasse de ter disciplina, parasse de buscar conhecimento, simplesmente ficasse estacionado ia dar ruim pra mim, viu? Então quando eu passei a ganhar X valor, eu não parei Quando eu dobrei a minha receita, eu não parei Quando eu estou com valor XX ganhando por mês, eu não parei Minha meta é dobrar, é continuar aumentando os projetos Então, dinheiro atrás, dinheiro é consequência, beleza? Separa um dinheiro que você não pode gastar Começando aqui o vídeo Separa um dinheiro que você possa gastar, beleza? Muita gente entra nas apostas gastando dinheiro que não pode gastar Você tem que separar, ó, isso aqui eu vou investir em apostas Isso aqui eu vou investir no meu conhecimento em apostas Pra que um dia, talvez, eu ganhe consistência E aí passe a ter uma renda extra com as apostas É um investimento que você vai fazer E aí você vai precisar de conhecimento, né? Pra que você possa fazer suas apostas Vai precisar de dinheiro Você pode muito bem fazer paper bets Mas na frente eu vou falar sobre isso Mas o primeiro ponto é você não entrar de cara nas apostas esportivas Colocando dinheiro que você não pode perder Coloca um dinheiro que você pode perder Porque a tendência de você perder Principalmente se você tá iniciando É muito alta, beleza? Primeira dica que eu dou A segunda É que você tem que ter uma mentalidade, um mindset Isso é dentro de você Que é o pensamento de longo prazo Quando eu falo pensamento de longo prazo Não é querer ter imediatismo nas apostas De você querer ganhar muito dinheiro Apostando pouco De você querer ganhar muito dinheiro de forma rápida Isso é difícil Talvez algumas pessoas façam algumas promessas aí pra você Por aí Mas não é bem assim Pra você ganhar dinheiro fácil é difícil Pra você ganhar dinheiro com apostas É difícil Então tenha uma mentalidade de longo prazo Porque você ganhando dinheiro dessa forma É a forma correta É a forma na qual você vai ganhar Algumas pessoas pensam que você vai ganhar dinheiro dessa forma Que vai começar nas apostas e vai ganhar muito dinheiro Ou que vai simplesmente uma curva retilínea pra cima Na qual você não vai perder em nenhum momento Você vai sim perder dinheiro Você vai ter curvas Momentos na qual a variação negativa vai chegar E se você aposta pensando no longo prazo Você vai passar por isso E é importante manter o mindset definido Pra que você possa dar continuidade Beleza? Eu vou entrar num ponto agora Que eu falei sobre as fases ruins Que acontecem dentro das apostas Pra que você possa Passar por elas Você vai precisar ter uma gestão de banca Definida E eu vou deixar um card aqui Em cima De um vídeo Que eu falo sobre gestão de banca Se você não sabe fazer gestão de banca Assista esse vídeo Que você vai sair sabendo E aí você não vai quebrar sua banca Depois de você aplicar um método de gestão de banca Você não vai quebrar sua banca Beleza? Porque você vai aplicar um método E não vai fugir dele A menos que você fuja Aí sim você estará correndo riscos De quebrar e perder o seu capital Mas aplicando o método Você não vai quebrar E é muito importante fazer isso Porque muita gente aposta de qualquer forma Sem gerir o próprio capital E é muito importante você fazer isso Já pensou você ter um salário Todos os meses E você não controla O valor que você pode gastar As suas contas que você tem pra pagar Talvez um valor que você pode gastar Guardar O valor que você precisa investir Tudo isso tem que ser planejado E nas apostas não é diferente Pra que você possa controlar As variações positivas e negativas Você precisa ter uma gestão de banca Beleza? Então card aqui em cima Assiste aí sobre gestão de banca O outro tema Muito importante Pra você que está iniciando nas apostas É onde apostar Onde você vai colocar o seu dinheiro E é preciso pensar nisso com muito cuidado E não aceitar qualquer oferta por aí Porque existem muitas casas ruins Existem muitas casas lixo E existem muitas casas excelentes Assim como também existem casas que é excelente Que não é ideal pra você E existem casas que são ruins Mas que talvez seja o ideal pra você que está iniciando Você tem que ver os mercados que você vai apostar Você tem que ver os limites de apostas Que você vai precisar pra colocar as suas apostas Você vai ter que ver a questão da cobertura dos jogos ao vivo Você vai ter que ver as opções de depósito e saque que a casa oferece Então tudo isso acaba entrando aí E você precisa pesar tudo isso ao escolher uma casa de apostas Existem várias opções Não vá querer apostar na primeira que aparece Existem casas asiáticas Existem casas europeias Existem exchange Onde você pode operar Fazer trade ao vivo Em futebol Então você precisa saber Por qual caminho você quer seguir E sabendo disso Você vai saber qual a casa ideal pra você Não adianta eu falar o nome de qualquer uma Sendo que é você que vai fazer a escolha correta Dentro do método que você deseja aplicar Nas apostas esportivas E os mercados que você pretende trabalhar Beleza? Já falando sobre dinheiro Longo prazo Gestão de banca Casa de aposta É importante falar também sobre método de análise Como é que você vai fazer suas análises Você não pode apostar de qualquer jeito Você tem que ter um método de análise Na qual você vai analisar os jogos E procurar tendências E essas análises de jogos Essas tendências encontradas Ela não pode ser somente subjetiva Quando você entra nas apostas Você tem suas opiniões formadas Mas você não pode ir somente por elas Você tem que ir atrás de sites De estatísticas Existem vários por aí Sites na qual você pode Colher estatísticas do campeonato Do time Da competição que está rolando Procurar ali as médias Estatísticas de tudo que acontece Naquilo que você vai fazer Tem vários sites mostrando isso Beleza? E você precisa relacionar Estatística com fatores subjetivos também Não queira somente usar estatísticas Nas suas apostas Claro que você pode ser lucrativo com estatísticas Mas mesclando estatística com fatores subjetivos Você consegue ter uma noção muito maior Das tendências das partidas Beleza? A outra dica que eu vou dar pra você O outro passo a dar Do iniciante É registrar suas apostas Sem um registro de apostas Você não consegue saber Onde você é bom Saber o que é que te dá dinheiro Nos seus investimentos Seja ele em apostas Ou fazendo trade ao vivo Quais são os mercados Quais são as formas de trabalhar Existem vários mercados Por aí Várias competições E você precisa saber Onde você é bom Saber onde você tem Uma sensibilidade maior Utilizando determinado mercado Apostando em determinada competição Com isso Você só descobre Registrando as suas apostas Beleza? Tem vários sites Na qual vocês podem fazer isso Beleza? E eu vou deixar Um card aqui também Pra que você possa ver Um vídeo meu falando mais Sobre alguns sites Que você pode Estar registrando As suas apostas E assim saber Onde você é bom E poder focar Quanto mais específico você for Mais dinheiro você vai ganhar Mais taxa de acerto Você vai ter Mais lucratividade também Tudo isso você consegue Através Do registro das suas apostas Sabendo Onde você é bom Fazendo determinadas coisas Beleza, galera? Outra dica muito importante Pra quem é iniciante É que você vai precisar Aceitar Perder as suas apostas Você não vai somente Ganhar apostas, não Talvez alguém já tenha Te iludido Sobre somente Ganhar, ganhar, ganhar Eu sei que é difícil Perder dinheiro Mas você vai ter que Perder dinheiro Pra que você Possa ganhar Sem perder Você não ganha E perder Faz parte do jogo Então É preciso assumir riscos Beleza? Isso aqui É um investimento De renda Variável Isso aqui Não é poupança Isso aqui Não é renda fixa Isso aqui É investimento De renda variável Então Seu lucro Ele vai subir Vai descer Você vai precisar Saber lidar Com as percas Não queira Sair recuperando Red Porque isso Não existe Nas apostas Beleza? Eu vou deixar Um outro vídeo Aqui no card Pra que você Possa ver Eu falando melhor Sobre esse tema De tentar recuperar Red Isso não existe Que perdeu Perdeu Parte pra próxima Vamos em busca De outra Outra oportunidade Que as apostas Nos dá E com isso Vocês conseguem Ser lucrativos No longo prazo Claro que Utilizando Odds boas Essa é uma outra Dica Que é pra Os iniciantes Se você não Utiliza Boas odds A probabilidade De você Ser lucrativo No longo prazo É muito baixa Porque você Precisa vencer Os seus Erros Que você tem Nas suas apostas Você já sabe Que você vai perder Que não tem como evitar Você perder uma aposta Vai chegar o momento Que você vai perder Você vai acertar E vai perder Você tem uma noção Minha taxa de acerto É 50% Eu aposto 50% 50% Das apostas Que eu faço Eu acerto Eu não acerto Todas Nem mais da metade Beleza 50% Das minhas apostas Eu acerto Mas por que Eu sou lucrativo Porque Eu utilizo Odds altas Minha odd média É próxima A 2 E com isso Somadas As apostas Devolvidas Eu consigo Ser lucrativo No longo prazo E você precisa ir Em busca disso Não queria Fazer com que Odds baixam Sejam sinônimos De segurança Porque não são Pra você ser lucrativo Em uma odd De 1.10 Como tem muita gente Que aposta por aí Você precisa ter Uma taxa de acerto Muito alta E tendo uma taxa De acerto muito alta Numa coisa que você Não controla É um pouco difícil O futebol É complicado A gente sabe Que existem riscos Principalmente no futebol É 11 contra 11 Com interferências De árbitro Né Interferência De VAR Agora Então Você precisa saber Gerenciar Esse risco Beleza Não queira fazer Investimentos com odds Baixas Porque lá na frente Você vai se prejudicar Outra coisa Que você vai precisar E aí uma coisa Muito mais profunda Que o iniciante Tem muita dificuldade Isso você só vai aprender Ao longo do tempo É a precificação Você vai precisar Transformar as tendências Em números E esses números Você vai se aproximar Das odds Para saber se a odd Tem valor ou não Você precisa saber Mesclar a estatística Com fatores subjetivos E com a experiência Você vai conseguir Enxergar odds de valor Você vai conseguir Precificar E saber se aquela Odde que o jogo Está oferecendo Que o mercado Está oferecendo Sobre aquele jogo Tem valor Ou está justa Ou simplesmente Não tem valor Isso você consegue Ao longo do tempo Beleza? E a última dica Que eu vou deixar aqui Para você Que está iniciando Nas apostas esportivas É para que você possa Compartilhar seu conhecimento Com outras pessoas Poder debater Com outras pessoas Trocar informações É muito importante Isso Esse network Que você acaba tendo Dentro das apostas esportivas Se você está começando agora Chama um amigo Seu Um amigo de confiança Um parente Um primo Sei lá Um amigo de infância Chama ele Para as apostas esportivas Também Apresenta Vai estudando junto Você e ele Trocando informações Analisando os jogos Junto Buscando odds De valor Registrando Fazendo gestão De banca Você vai ver Quanto isso Vai ser importante Para você Lá na frente Beleza? A melhor coisa Que eu fiz Na minha vida Como apostador Foi ter criado Esse canal No Youtube Por conta Desse canal Eu me tornei Um apostador Muito melhor Porque eu estava Em busca de conhecimento Para gerar conhecimento Para vocês E isso me fez Melhorar Isso me faz Melhorar A cada dia Eu tenho aí Estou indo para o meu Quarto ano De apostas esportivas Tem gente que tem 10 Tem gente que tem 9 Tem gente que tem 8 Mas talvez eu não esteja Tão distante assim Dessas pessoas Que tem mais anos Talvez sim No capital Talvez eu não tenha Um capital tão alto Quanto essas pessoas Essas pessoas Claro que tem mais Experiência que eu Só que existem pessoas Que correm Maratonas Muito mais rápidas Do que outras Talvez essas pessoas Que tem 8 Quando elas tinham 3 Elas não tinham O mesmo conhecimento Que eu Porque eu corri Uma maratona Muito mais rápido Que elas Buscando conhecimento Pagando por tudo Aquilo que eu vi Gerando conteúdo E aprendendo Com os próprios erros E também A época Faz com que você Tenha um conhecimento Maior Há 10 anos Atrás A geração de conteúdo Era muito baixa Muito diferente Do que é hoje Hoje você consegue Ter acesso A informação Através de Instagram Telegram Youtube Facebook Sites E antigamente Era muito mais difícil Os fóruns Eram de fora Então a evolução Era muito mais complicada Beleza? As coisas mudam Não se acomodem No conhecimento Vá sempre buscar Informações Sempre se atualizar Porque Senão Você fica parado No tempo E aprendizado É contínuo Beleza? Você nunca vai Parar De aprender Espero que esse vídeo Tenha ajudado Eu falei aí Sobre dinheiro Falei sobre longo prazo Falei sobre gestão de banca Falei sobre casos de aposta Falei sobre estatística E conhecimento Falei sobre a importância De registrar suas apostas Falei também Sobre Aprender A lidar Com as percas Sobre ordem Precificação E A troca de informações Beleza? Espero que tenha ajudado Mais uma vez Lembre-se de deixar o like No vídeo Se inscrever no canal E sempre que você tiver dúvidas Assiste esse vídeo Salva aí Numa playlist Compartilha com seus amigos Porque isso vai te ajudar A ser um apostador Melhor Beleza? Tamo junto Te vejo Amanhã Nesse mesmo horário Nesse mesmo local Tchau 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 Tchau